Olá, meu nome é Sérgio Maciel, sou professor e membro da Escola de Auditoria. Sou palestrante, instrutor, certificador e avaliador credenciado pelo IA Brasil para a certificação de departamentos e áreas de auditorias de empresas, órgãos de governo e autarquias. Certifiquei os departamentos de auditoria das empresas Vivo, Itaú, MRS Logística, Oi Celular e Bradesco. Possuo 30 anos de experiência nas áreas de auditoria interna, externa, controladoria, planejamento estratégico e financeiro. Atuei como auditor, consultor e diretor executivo em empresas nacionais e multinacionais e órgãos internacionais, tais como Vivo, Telefônica, Pirelli, Citibank, Brasil Telecom, TCO Celular, TPA Saúde, ONU, Organização das Nações Unidas e Ministério da Ciência e Tecnologia. Fui também ex-diretor-superintendente do IA Brasil e atualmente sou professor de universidades em São Paulo nos cursos de graduação e pós-graduação de Administração, Ciências Contábeis, Tecnologia da Informação, Logística, Gestão Financeira, Gestão Comercial e Auditoria. Você conhece as normas internacionais de auditoria interna? Pois então, o objetivo deste curso é mostrar a você quais são as normas internacionais de auditoria interna e os benefícios obtidos para o seu departamento de auditoria interna. Vamos iniciar dando um breve relato sobre o IA Global. O IA Global foi fundado em 1941 em Nova York, Estados Unidos. O IA possui atualmente cerca de 180 mil associados em mais de 120 afiliadas distribuídas em cerca de 165 países ao redor do mundo. O IA Brasil, Instituto dos Auditores Internos do Brasil, foi fundado em 20 de novembro de 1960 e o IA Brasil possui atualmente cerca de 4 mil associados, com presença em todos os estados. O IA Brasil promove desde 1976 o Congresso Brasileiro de Auditoria, que é o Combrai. E hoje, o IA Brasil está entre o quinto maior instituto entre os mais de 120 institutos existentes do mundo. Vamos falar das normas internacionais de auditoria interna e os benefícios para o seu departamento de auditoria. O IA editou as normas para o exercício profissional de auditoria interna, que popularmente chamamos de Red Book, contendo a estrutura internacional de práticas profissionais e o código de ética do auditor interno. Falando de normas internacionais de auditoria interna, o IPPF, é a estrutura internacional de práticas profissionais elaborada pelo Instituto de Auditores Internos. E ela possui três orientações mandatórias. Definição, normas internacionais e o código de ética. Os propósitos das normas internacionais são delinear os princípios básicos que representam a prática de auditoria interna. Fornecer uma estrutura para a execução e promoção de um amplo espectro de auditoria interna de valor agregado. Estabelecer também as bases para avaliação de desempenho da auditoria interna. E promover a melhoria dos processos e operações organizacionais. As três orientações mandatórias definidas pelo IPPF, as normas internacionais, estão definidas em na definição de auditoria interna, no código de ética e conduta e nas normas internacionais de auditoria interna. E agora falando um pouquinho sobre a definição de auditoria interna. Para o IA e segundo o IA, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva de avaliação, assurance e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia uma organização a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança. Música 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 Música